Música Vamos prosseguir com a nossa análise do Evangelho de João. Na última aula, nós encerramos a nossa análise dos capítulos 9 e 10 do Evangelho. E deixe-me dizer, irmãos, que os capítulos 9 e 10, eles encerram esse círculo de festivais que o Senhor Jesus Cristo participou, nos quais o apóstolo João ressaltou algumas questões relacionadas não apenas ao festival, quanto a todos os debates que giraram em torno de Jesus durante esse período. Se você prestou bastante atenção, você pode perceber que alguns temas foram recorrentes nesses capítulos. Um deles é o tema dos sinais. O Senhor Jesus Cristo realizou vários sinais e estes sinais provocaram reações distintas e oportunidades do Senhor Jesus Cristo enfatizar quem ele é. Ele enfatiza sua divindade, enfatiza que ele é o Cristo, o Messias, que ele é o cumprimento das expectativas do Antigo Testamento e que ele é superior à realidade colocada no Antigo Testamento, à tradição veterotestamentária. Outro tema recorrente dos capítulos de 5 a 10 é o tema da rejeição e aceitação de Cristo. O apóstolo João faz questão de enfatizar várias vezes os motivos pelos quais Jesus era rejeitado, especialmente pelas autoridades judaicas. Então, Jesus era rejeitado ali por conta da cegueira deles, pela falta de amor a Deus que eles tinham, porque eles não buscavam a glória de Deus. Enfim, você tem uma série de motivos apresentados para a rejeição de Jesus em desenvolvimento ao tema já colocado no prólogo, que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. Os capítulos 9 e 10, que é o que nós vimos mais especificamente na última aula, o capítulo 9, nós vimos que ele serve como um estudo de caso para aquilo que João quer ensinar durante esses capítulos, por meio desses capítulos. Ou seja, por que alguns enxergam a Jesus e outros não? Então, é trazido ali o tema da cegueira. O Senhor Jesus Cristo cura algumas pessoas que passam a vê-lo e outras pessoas continuam na cegueira por causa do seu apego ao pecado, por causa do seu apego às suas próprias tradições, aos seus próprios interesses. E então, o capítulo 10 desenvolve essa temática ainda, mostrando as razões pelas quais uns recebem e outros não recebem ao Senhor Jesus Cristo. E essas razões são colocadas porque o Senhor Jesus Cristo tem as suas ovelhas e se são suas ovelhas, elas entram pela porta, que é ele, e ouvem a sua voz. Isso é contrário aos fariseus. Os fariseus nem são as suas ovelhas e eles são ladrões e salteadores de ovelhas. Eles são guias que se aproveitam das ovelhas, enquanto o Senhor Jesus Cristo dá a sua vida pelas ovelhas. Ok? Então, são esses basicamente os temas dos capítulos 9 e 10. Agora, nós vamos, então, avançar para a nossa análise do capítulo 11 e capítulo 12. Vamos lá. Ok. Então, vamos lá começar a analisar os capítulos 11 e 12 do Evangelho de João. Introduzindo a esses capítulos, irmãos, é importante que você saiba que o capítulo 10, ele encerra uma sessão dentro do livro dos sinais. Se você notar, por exemplo, o capítulo 1, versículo 19, você tem aqui dito o seguinte, este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu. E então, João Batista é mostrado aqui como testemunhando a respeito de Cristo. Certo? Então, você tem ali um texto que prepara para o livro dos sinais. E então, quando você vai para o capítulo 10, versículo 41 e 42, é dito que iam muitos ter com ele e diziam, realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade, e muitos ali creram nele. Então, o que é que João está tentando nos informar aqui? Que ele está concluindo um ciclo aqui. Certo? Você tem o testemunho de João Batista e Jesus, então, por meio dos seus sinais, confirmando o testemunho de João Batista, sendo rejeitado por muitos e sendo aceito por alguns. Ok? Se você voltar até o prólogo de João, você vai ver que isso foi preconizado no prólogo de João. Capítulo 1, versículo 6. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por meio dele. E, então, o versículo 10 diz, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Ok? Então, o que João já havia predito, ou dito de antemão no prólogo, era que o seu tratamento iria envolver o quê? O testemunho de João Batista, a aparição de Jesus e a rejeição de Jesus e a aceitação de alguns. E isso vai do capítulo 1, versículo 19, até o final do capítulo 10. Lembrando que tudo isso corresponde ao chamado livro dos sinais. Ok? Porém, os capítulos 11 e 12, eles são incluídos ainda no livro dos sinais, porque o capítulo 11, ele contém aqui um grande sinal do Senhor Jesus Cristo, o sinal da ressurreição de Lázaro, que é o seu sinal mais impressionante antes da sua ressurreição. Então, mas para que servem, então, os capítulos 11 e 12 dentro do livro dos sinais? Eles servem, então, como uma conclusão do livro dos sinais e transição para a próxima parte, que será o livro da glória. Ok? Então, entenda que os capítulos 11 e 12, eles vão mudar um pouco a abordagem. Você vai notar que os capítulos 11 e 12 já não serão mais tão centrados naqueles temas abordados desde o capítulo 2, em festividades, em instituições, em comparações de Jesus com motivos do Antigo Testamento. Você vai notar claramente uma preparação do leitor no capítulo 11 e no capítulo 12 para aquilo que haverá de vir a partir do capítulo 13, que é a paixão de Cristo, os últimos dias do Senhor Jesus Cristo culminando na sua morte e ressurreição. Então, aqui nos capítulos 11 e 12, João encerra a série de sinais com um milagre de grandes proporções, mas ressalta também a decisão final de rejeição das autoridades e o início da semana da paixão que culminará na glorificação de Cristo. Então, é isso que se passará aqui nos capítulos 11 e 12. O sinal decisivo de Jesus, a decisão de rejeitar decisiva dos judeus, das autoridades judaicas, e o início da semana da paixão que culminará ou que iniciará a glorificação do Senhor Jesus Cristo na sua cruz e na sua ressurreição. Ok? Então, é isso. Então, sendo introduzidos, vamos lá entrar no capítulo 11. Bem, o que é narrado aqui no capítulo 11? O capítulo 11, irmãos, ele contém um dos milagres mais conhecidos do Senhor Jesus Cristo, que é a ressurreição de Lázaro. O que nós vemos aqui é que Lázaro, ele morava em Betânia, e Betânia era uma cidadezinha, na verdade, era um vilarejo, que ficava a alguns quilômetros de Jerusalém. Certo? Então, quando se ia para Jerusalém, dava para passar perfeitamente por Betânia, porque era uma cidade circunvizinha de Jerusalém. Nela habitava três irmãos, na verdade, Lázaro, Maria e Marta, que nós sabemos, por outros evangelhos, que eram pessoas muito queridas, muito amadas pelo Senhor Jesus Cristo. Então, o texto nos conta que Lázaro, ele ficou doente, certo? E então, mandaram, as irmãs de Lázaro mandaram falar com Jesus, então Jesus, ele fez questão de demorar para que Lázaro morresse. Ok? E então, o Senhor Jesus, depois de quatro dias, vai até lá e ressuscita a Lázaro, o que culmina, então, na decisão final dos fariseus de prendê-lo para matá-lo. Então, por que que João, o que que João quer nos ensinar com essa história? Em primeiro lugar, que Jesus, ele possui superioridade sobre a morte. Então, note a manutenção do tema da superioridade de Jesus. Só que agora, o tema não é sobre o motivo do Antigo Testamento. O motivo agora é a superioridade de Jesus sobre o nosso maior inimigo, que é a morte. Versículos de 11 a 15. Isto dizia, e depois lhes acrescentou, Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos, Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então, Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então, o que é que esse texto aqui, irmãos, ele quer nos ensinar? Você tem aqui, mais uma vez, Jesus falando algo e as pessoas que o escutam não entendendo. Jesus fala algo em uma dimensão e as pessoas entendem na dimensão terrena. lembrando aqui o famoso dualismo vertical que existe no livro de João, entre as coisas espirituais e as coisas materiais. Então, Jesus fala em termos espirituais e as pessoas entendem em termos materiais. Jesus fala que Lázaro adormeceu e então os discípulos entendem que ele está simplesmente dormindo. mas Jesus explica que ele está dizendo que Lázaro morreu fisicamente. Porém, versículo 15, certo? Não, desculpe, versículo 11, mas vou para despertá-lo. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que diante dele a morte é comparável a um sono. A morte não é um estado definitivo, certo? O Senhor Jesus é o agente da ressurreição, como será dito posteriormente. Então, ao comparar Jesus com a morte, a morte se torna um sono, a morte se torna um ato de adormecimento, porque o sono é algo que você dorme, mas depois você desperta. Então, o Senhor Jesus Cristo diante da morte, a morte funciona como um sono, porque o Senhor Jesus tem poder sobre a morte. Então, a primeira temática abordada aqui por João, ensinada por João, é a superioridade de Jesus com a morte. em segundo lugar, Jesus como aquele que garante a ressurreição. Versículos 23 a 26. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Então, note aqui, Jesus faz uma declaração, certo? E Marta, ela entende essa declaração de maneira errada. Ela replica. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Cresisto? Então, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Que o Senhor Jesus Cristo, ele é o agente da ressurreição. Não simplesmente a ressurreição física, mas também a ressurreição espiritual. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. e todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Note aqui, irmãos, como existe um trocadilho, um jogo de palavras. Ainda que morra, viverá. Aqui, João está se referindo à morte física e à ressurreição física. e então ele diz e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Então, você tem aqui, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive não morrerá eternamente. Então, o que Jesus está dizendo? Que ele não é apenas um pão superior, uma água superior, ele não é apenas um pastor superior, ele não apenas é tudo isso de superioridade que foi dito até aqui. Ele também oferece uma vida superior. A vida que o Senhor Jesus Cristo oferece, a restauração à vida que Jesus oferece, não é simplesmente a restauração à vida material, mas é a restauração da vida espiritual. Porém, o Senhor Jesus Cristo garante as duas. O Senhor Jesus garante a ressurreição física e a ressurreição espiritual. O Senhor Jesus, então, é aquele que garante a ressurreição dos mortos. Então, o texto nos mostra a ressurreição de Lázaro e para que serve, então, essa história? A ressurreição de Lázaro, irmãos, é mais uma história parabólica no livro de João. Lembrando você, o que é uma história parabólica? É quando um evento é narrado para ensinar uma lição. E qual é a lição que está sendo ensinada aqui? O João está preparando seus leitores para aquilo que haverá de vir. Ele está nos preparando para a morte e ressurreição de Cristo para mostrar que a sua morte, ela não é sinal da derrota de Cristo, mas ela é sinal da sua vitória, visto, da sua glorificação, visto que o Senhor Jesus Cristo é superior à morte e oferece a ressurreição. Ele é o dono da ressurreição. Ele é o Senhor da morte, ou seja, Ele é superior à morte e Ele é o Senhor da ressurreição. Então, isso nos leva a entender que os eventos acontecidos com Jesus de Nazaré, da sua morte e da sua ressurreição, não são sinais do seu fracasso, são sinais da sua glória, são sinais da sua vitória, do seu sucesso. Então, é isso que quer expor, então, o apóstolo João no capítulo 11. E eu quero aqui, pelo menos, fazer uma aplicação com base no texto de João, capítulo 11. A declaração do Senhor Jesus Cristo. Então, você tem aqui o quarto eu sou de Jesus no seu livro. Ele já falou que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, na verdade, estou aqui a quinta, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, agora Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Irmãos, o que que diferencia Jesus de Nazaré dos outros líderes religiosos, tais como Maomé, Buda, Confúcio, ou mesmo os grandes santos da igreja católica, Allan Kardec, Josef Smith, qual é a diferença de Jesus para todos eles? A diferença é que nenhum deles pôde dizer eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, todos eles diziam como é que se ganha a vida, como é que se chega perto de Deus, como é que se vence a morte, propuseram teorias como a reencarnação, enfim, as boas obras na igreja católica, dos santos e tudo mais. O Senhor Jesus Cristo personalizou isso. Eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o que faz dele diferente de todos os outros. E a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o que nos coloca então diante do seu tribunal. É porque ele é o agente da ressurreição que ele há de ressuscitar a todos os homens e julgar a todos os homens. Então, este é o grande sinal do ministério messiânico de Cristo. A ressurreição de Lázaro foi o grande sinal que mostrou para as pessoas que Jesus era o Senhor da ressurreição e superior à morte. E então, quando Jesus ressuscitar dos mortos, todas as pessoas verão ou deveriam ver este fato da diferença de Jesus para todos os outros que ele é de fato o caminho a ser seguido. Ok? Então, vamos avançar agora para o capítulo 12. Então, o capítulo 12, irmãos, ele contém aqui agora uma coletânea de fatos, certo? Uma coletânea de eventos na vida de Jesus. Você tem, em primeiro lugar, Jesus sendo ungido por Maria em Betânia. Depois, você tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Depois, você tem aquele evento dos gregos procurando Jesus e que, então, estava perto do período da Páscoa. Jerusalém começando a ficar lotada, certo? E, então, o capítulo se encerra onde Jesus João, o apóstolo João explica por que que Jesus foi rejeitado e resume o ensino de Jesus. Notando, então, irmãos, que o capítulo 12 encerra esse ciclo e você vai perceber claramente que, a partir do capítulo 13, os assuntos serão outros, a abordagem será outra, os temas serão outros, certo? Então, você vai notar claramente que o capítulo 12 encerra uma sessão no evangelho de João. Então, você tem aqui, certo? O capítulo 12 começando no final do capítulo 11 com a ideia de que o grande sinal produzido por Jesus na ressurreição de Lázaro produziu a grande rejeição de Jesus. Capítulo 11, versículo 53, desde aquele dia resolveram matá-lo. Então, aqui foi dado o veredito. Eles tinham que matar a Jesus. Certo? Isso tudo com base no que eles viram. Eles sentiram que realmente Jesus não era um qualquer. que se eles permitissem que Jesus continuasse realizando aqueles sinais, eles perderiam o próprio prestígio deles. Ok? Então, o capítulo 12 começa com essa ideia. E ele já começa mostrando a Maria como o exemplo de devoção requerido por Jesus. Então, no versículo 7, Jesus diz, deixai-a que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre o tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O que que Jesus está dizendo aqui? Que Maria entendeu a mensagem de Jesus. Que Maria sabia que Jesus seria morto. Que Maria cria na mensagem de Jesus. E que ela entendia que os dias de Jesus ali na terra estavam contados. Ok, irmãos? Então, este é o tipo de devoção que Jesus requer. É o exemplo de pessoa que entendeu quem é Jesus. E que se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. E que entende a prioridade ali. Então, você tem aqui um modelo de alguém que é contrário aos fariseus que viram Jesus ressuscitando a Lázaro e o rejeitaram. E aquela mulher que viu Jesus ressuscitando a Lázaro e se submeteu e creu nele. Depois, você tem a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostrando o exemplo de devoção que Jesus não requer. Certo? Veja o que é que diz aqui. Por exemplo, versículo 13. Tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro clamando Osana bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. Irmãos, por todo o Evangelho o Senhor Jesus Cristo nunca havia se proclamado dessa forma. O Senhor Jesus Cristo, certo? Apesar de que ele aceitou a afirmação de Natanael de que ele é rei de Israel mas não era assim que Jesus queria ser reconhecido na sua primeira vinda. O próprio capítulo 6 mostra que as pessoas queriam proclamar Jesus como rei e Jesus se retirou. Então, o que João está dizendo aqui, certo? Muitos se perguntam como é que as pessoas receberam com tanta alegria Jesus na sua entrada e uma semana depois estavam querendo que ele fosse crucificado. E a resposta é essa, irmãos, porque Jesus frustrou as expectativas delas. Não era assim que Jesus queria ter sido crido. Jesus foi ungido por Maria em reconhecimento de que ele iria sofrer e morrer. E Jesus estava aqui sendo proclamado rei por pessoas que estavam olhando a ele apenas nessa perspectiva material. Ok? Então, depois, certo? Você tem aqui Jesus e a atração dos gentios a partir do versículo 20. É dito lá que quando for levantado da terra atrairei todos a mim mesmo. Então, essa é uma temática que João não poderia deixar de tratar até encerrar essa parte do seu evangelho visto que ele estava escrevendo para uma população gentia grega também. Mostrando aqui que esse processo de Jesus ir até a cruz fazia parte também do plano de Deus para atrair a todos judeus e gentios até ele. Então, você tem aqui o processo em que Satanás seria expulso do seu trono seria vencido para que então judeus e gentios todos fossem atraídos ao Senhor Jesus Cristo. Certo? Então, qual é a ideia aqui, irmãos? A ideia é que estava ali se encerrando a era judaica. Estava ali se encerrando as tradições judaicas, o período que apontava para o Senhor Jesus Cristo. A partir de agora, a partir da cruz de Cristo e da sua glorificação, você tem a atração de todos, judeus e gentios. E então, do versículo 37 a 50, você tem agora a ênfase da incredulidade das pessoas. Você agora vai notar o versículo 42, contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E versículo 37, embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Então, João encerra aqui o livro dos sinais dizendo que muito embora Jesus tenha feito tanta coisa, os judeus não creram nele. E os que creram amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Ok? Então, é isso, para isso que servem os capítulos 11 e 12, para nos preparar agora para o que virá na paixão de Cristo. Ok? Então, na aula que vem, desculpe, nós entraremos no texto de João capítulo 13 e 14, que iniciará a última semana do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, até a próxima aula. da aula.